Ache o código de Roblox nesse vídeo e fique muito rico no Roblox Exatamente, e eu sou o Mad e esse vídeo de hoje vai tá muito legal, beleza? Vai tá muito legal mesmo porque, olhem só pessoal, eu tô aqui pra tá fazendo um desafio Exatamente pessoal, no vídeo de hoje eu vou tá cumprindo um desafio pessoal, exatamente Qual que vai ser o desafio do vídeo de hoje? É o seguinte pessoal, se eu conseguir vencer uma tower, uma tower Eu tô jogando tower fiel agora, né? Confundindo Mas peraí ó, se eu vencer um corredor de youtubers, pessoal, exatamente apenas um corredor de youtubers pessoal Olha só o que acontece, eu vou tá liberando pra vocês um código de Robux grátis, exatamente Que vai te deixar muito rico aqui no Roblox, tá certo? Vai te deixar realmente muito, muito rico mesmo aqui no Roblox, pessoal Esse código de Robux grátis, beleza? Então, vamos que vamos pra mim poder vencer esse desafio Lembrando, né? Eu não vou liberar o código lá no final do vídeo, não Por isso que é o seguinte, ache o código de Robux nesse vídeo Ou seja, se eu vencer o desafio, eu estarei colocando o código aparecendo em qualquer momento do vídeo Porque, tipo assim, o código, ele tem um tanto de pessoas limitadas que podem estar usando, exatamente Como assim, Mad? O tanto de pessoas que podem estar usando, pessoal É, no máximo, se eu não me engano, tá certo? Na verdade, eu sei como que é, mas eu não vou falar o máximo Mas tem um número limitado de pessoas que podem usar, tá certo? Então, ou seja, né? Eu vou poder usar E mais algumas pessoas também vão poder usar Vocês também poderão usar esse código, entendeu, pessoal? Só que ele não é pra todo mundo, entendeu, pessoal? Mas, quem realmente assistiu o vídeo inteirinho Do começo até o final Pode ter certeza que vai estar encontrando o código No decorrer do vídeo E vai estar ficando muito rico no Roblox E também pra quem não sabe como é que coloca o código Você vai lá em cartões de presente e insere o PIN Beleza? Que vai estar carregando os Robux de vocês, beleza? Então, vamos que vamos, pessoal Porque a aventura de hoje promete, né? Hoje promete muito Então, só bora que bora, galera Bora que bora acompanhar o vídeo até o final Porque vai estar aparecendo em qualquer momento do vídeo, pessoal Em qualquer momento mesmo, beleza? Então, vocês têm que estar preparados, beleza? Mas, beleza, gente Olhem só Logo aqui no começo Eu gostaria de estar fazendo um desafio com todos vocês Que é o desafio dos 5 segundos Que vocês têm que deixar o dedo no like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação Em 5 segundinhos E quem conseguir completar este desafio em 5 segundos É só comentar a palavra Eu consegui aí nos comentários Que eu vou estar dando um mega coração No comentário de quem conseguiu completar o desafio Tá certo? Então, vamos para o desafio Valendo! 1 2 3 4 E 5 Acabou! Então, e aí? Você conseguiu? Comenta aí que eu quero muito saber Mas, ok, pessoal Vamos estar começando isso daqui, então Para ver se vai dar certo eu vencer isso daqui E poder estar liberando o códigozinho para vocês, beleza? Ai, ai Só vamos, pessoal Só vamos, só vamos mesmo, né? Aqui não tem 10 Eu posso cair quantas vezes for, beleza? Só tenho que definitivamente vencer Antes que a partida se reinicie, né? E agora eu só tenho 6 minutos restantes, pessoal Tipo, eu só tenho... Eu tenho muito pouco tempo restante mesmo, pessoal Tipo, muito pouco tempo restante mesmo, gente Então, eu vou ter que dar meus pulinhos aqui, definitivamente Olha só, pessoal Para quem é novo aqui no canal E não sabe Tem vontade de estar jogando comigo, né? Jogando com um youtuber Ou até participando de uma live daqui do canal Vamos fazer o seguinte, ó Me segue no meu Instagram Que está aparecendo na tela nesse exato momento, beleza? Me segue no meu Instagram Passa na minha última publicação Que eu publiquei no Instagram Curte e comenta o que vocês acharam dela Porque só de vocês estarem fazendo isso Pode ter certeza que quando eu for jogar com inscritos Você estará podendo jogar comigo E a gente vai se divertir muito, muito mesmo, beleza? Então, eu conto com o apoio de todos vocês aí, ok? Mas, beleza, pessoal Vamos estar continuando isso daqui Então, será que aquela fase ali é minha? Pior que eu realmente não sei Vamos estar descobrindo isso aqui Essa é a minha fase aqui Minha fase logo aqui no vídeo de ganhar Robux, hein, pessoal? Não sei Será que vai ser? Espero que seja Essa fase aqui é de quem? É do... Ah, do Jeff Blocks Ah, do Jeff Blocks Legal, legal Beleza Mas... Ai, bora que bora, pessoal Essa fase aqui é de quem? É do Link Mob É... Não conheço muito bem, não Mas tudo bem Olha aqui É a minha fase? É a minha fase? É... Não é a minha fase Ai, achei que já era a minha fase, pessoal Porque eu vi o meu nick aqui Eu confundi o meu nick, pessoal Mas... Não era, não era Mas tudo bem Tudo bem, então Mesmo assim a gente vai tentar vencer isso daqui, pessoal Mesmo assim Tentaremos vencer esse desafio aqui Espero que dê tudo certo Se eu cair aqui agora eu vou ficar muito bravo, pessoal Lembrando, né Tem que assistir o vídeo todinho Pra tá podendo achar o código Porque o código não vai aparecer só no final Como vai aparecer no decorrer do vídeo todo, entendeu, pessoal? Vai aparecer tipo assim Algum momento do vídeo aí Que vocês têm que descobrir, beleza? Mas, gente, sério Tá muito complicado isso daqui, pessoal Como assim? Eu já caí Tava lá no final já quase Pra poder ganhar Ah, não Sério, sério Não, não acredito E eu também queria estar conversando com vocês O seguinte Se vocês gostam, né De quando eu trago esses vídeos aqui Liberando Robux, né Eu também queria estar tirando uma dúvida, né Comentem aqui embaixo se vocês gostam Ou querem mais, beleza? Mas eu também queria estar tirando uma dúvida também, pessoal Que tipo assim, né Tirando uma dúvida de vocês Não minha Olha só Que muita gente tem dúvida Pois, tipo Se o código funciona ou não E tipo, gente O código funciona, tá certo? O código funciona Só que tem um porém, pessoal Só que tem um porém Esse código Ele tem um tanto de pessoas limitadas Que pode estar usando Como assim? Como assim limitadas? O que significa isso? Significa que tipo Não vai pra todo mundo Vai para um tanto de pessoas certo Entendeu, pessoal? Eu não vou falar a quantia certa Mas é tipo Não é pra muita gente Que esse código vai funcionar Entendeu, pessoal? Por isso que eu tô colocando Aparecendo só em algumas partes do vídeo Tá certo? Aparecendo só em alguma parte do vídeo Tá certo? O código Porque tipo assim, pessoal Só quem realmente quer muito Robux Vai estar conseguindo colocar Esse código Só quem realmente assistiu o vídeo todo Inteirinho Né? Vai conseguir Tá colocando esse código Entenderam, pessoal? Então é realmente bem complicado É complicado Mas quando coloca, pessoal Vale a pena, né, pessoal? Vale a pena Mas tudo bem Deixa eu tá subindo isso daqui Então Vai, vai, vai Aqui, ó Boa Ufa Tá certo Essa parte aqui eu vou acabar perdendo Não posso relar Achei que não podia relar na parede Assustei já Já me assustei Essa fase aqui Ah, beleza Tá certo Ok Ai, gente Ah, não, gente Eu não gosto dessa fase, não Ai, mas tudo bem Vamos tentar passar Vamos tentar passar, né? A gente não vai atrapalhar, gente Vamos que vamos Bum Bum Ai, ai Mad, você tem que conseguir Completar esse mapinha aqui, Mad Você tem que conseguir, Mad Pra galera ganhar código de Robux, Mad Então vamos, gente Robux grátis aqui no Roblox Gente, tem muita gente aí Que tem dúvida de como que ganha Robux grátis aqui no Roblox Né? Ganhar Robux grátis aqui no Roblox Falei errado Mas é isso, pessoal A gente vai estar ganhando Robux grátis Num código de Robux Entendeu? Vai ser muito legal, pessoal Muito legal mesmo Mas beleza Tá, agora Vamos parar de falar aqui E vamos focar no trabalho aqui, né? Vamos focar no trabalho aqui Que é passar esse mapa Ai, 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 Mad Você é bom no parkour Você treinou bastante, Mad Pra isso Você treinou bastante pra isso Na verdade eu não treinei nada, pessoal Sendo bem sincero Eu não treinei Foi nada Ah, não Não pode encostar na parede Sério isso Ah, não Pessoal Ah, não Não Só falta um minuto e cinquenta e seis E eu vou acabar perdendo Eu não tô acreditando nisso, pessoal Eu não tô acreditando nisso Vai, Mad Vai, Mad Tem que ser sua agora, Mad Vai É sua, Mad Ganha essa Ai, 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 ai Vai Ai, tá certo Vai Eu não posso mais cair agora, pessoal Só falta um minuto e quarenta Eu não vou estender o temper Eu não vou fazer nada Eu não vou comprar nada Não Não Ai, Mad Olha aqui Eu preciso até tomar uma água aqui Boa Agora sim eu tô preparado Tô todo hidratadinho aqui E agora sim tá bom Ai, não Não Ai, pessoal É Tá complicado Eu vou fazer mais com calma isso aqui Porque senão eu não vou conseguir completar em um minuto, né Em um minuto Ah, não Eu não tô acreditando no que tá acontecendo Eu não estou acreditando no que está acontecendo aqui, pessoal Eu não estou acreditando no que está acontecendo aqui Ai, Mad Você vai ganhar pros seus inscritos, Mad Vence, Mad Vence Boa Boa Vamos E vamos E vamos E vamos E vamos Tá certo, pessoal Olha aqui Eu não posso cair mais Agora aqui Não posso cair mais, pessoal Derrubei água no meu braço aqui na video Então tá complicado Mas ok Vai, Mad Opa Boa Agora não rela, Mad Não encosta nesse lugar aqui, Mad Boa Ok 40 segundos, pessoal 40 segundos aqui Pra mim tá completando esse mapinha aqui, gente Eu sinceramente acho que Eu não vou conseguir completar esse mapinha aqui, pessoal Mas mesmo se eu não completar o mapinha E eu ainda estiver em pé, pessoal Eu vou Tá passando o código de Robux pra vocês Tá certo, pessoal Mesmo se eu não completar o mapinha Mas ainda estiver aqui em pé, né Sem morrer De qualquer forma, pessoal Eu vou liberar o código pra vocês Eu vou fazer isso pra vocês E eu vou liberar esse código maravilhoso aqui Pra todo mundo, tá certo? Então Vou tentar vencer isso aqui Vai Bora 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 E Bora Faltando 10 segundos Eu venci Uhul Eu não tô acreditando nisso, pessoal Eu não tô acreditando que faltando 10 segundos Eu venci menos de 10 segundos Nossa Muito bom Então Vai ter código de Robux, pessoal Se você já pulou direto pra essa parte aqui do vídeo Não sei Porque a galera é minha filatrinha Se você pulou direto pra essa parte do vídeo Volta o vídeo do começo e assiste o vídeo inteirinho Pra você entender, tá certo? Porque só que assistir o vídeo inteirinho Vai ver o código aparecendo Em algum momento do vídeo Beleza, pessoal? Então É isso daí, beleza? Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Obrigado a todos que assistiram até esse momento Quem ainda não deixou o like Deixa o like aí, tá certo? Pra mim tá podendo fazer mais vídeos assim pra vocês, ok? Então forte abraço a todos Valeu, falou e tchau